Alô galera, tá chegando o cowboy de coragem que não tem medo de touro bravo Segura a peão Chega peão que a galera te espera Chega peão que o touro tá na arena Pega com jeito que se não já era Que touro bravo de ninguém tem pena Chega peão que a galera te espera Chega peão que o touro tá na arena Pega com jeito que se não já era Que touro bravo de ninguém tem pena Tu tem coragem, sei que tem peão Mas este touro é bandido e tem fama Peça pra Deus uma proteção Não deixe saudade para quem te ama Peça pra Deus uma proteção Não deixe saudade para quem te ama Chega peão que a galera te espera Chega peão que o touro tá na arena Pega com jeito que se não já era Que touro bravo de ninguém tem pena Chega peão que a galera te espera Chega peão que o touro tá na arena Pega com jeito que se não já era Que touro bravo de ninguém tem pena Além do tombo, chifre e a pata O touro é pesado e pode ser fatal Todo peão sempre tem coragem Tem mais coragem que o animal Todo peão sempre tem coragem Tem mais coragem que o animal Chega peão que a galera te espera Chega peão que o touro tá na arena Pega com jeito que se não já era Que touro bravo de ninguém tem pena Chega peão que a galera te espera Chega peão que o touro tá na arena Pega com jeito que se não já era Que touro bravo de ninguém tem pena Oito segundos parece tão pouco Quem tá de fora não tem noção Já é o bastante no lobo de um touro Isto é só pra peão que é peão Já é o bastante no lobo de um touro Isto é só pra peão que é peão Chega peão que a galera te espera Chega peão que o touro tá na arena Pega com jeito que se não já era Que touro bravo de ninguém tem pena Chega peão que o touro tá na arena Obrigado.